Vamos praticar as emoções todos juntos Se você está com raiva, bata o pé Se você está com raiva e quer mostrar a toda gente Se você está com raiva, bata o pé Se você está triste, abraça-me Se você está triste, abraça-me Se você está triste e quer mostrar a toda gente Se você está triste, abraça-me Se você está com medo, diga ou não Se você está com medo, diga ou não Se você está com medo e quer mostrar a toda a gente Se você está com medo, diga ou não Se você está com sono, durma-se Se você está com sono, durma-se Se você está com sono e quer mostrar a toda a gente Se você está com sono, durma-se Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palmas Bem-vindos ao concurso de fantasias do Groovy ou Marciano Como jurados, temos a senhorita Phoebe, o senhor fofinho e o senhor Mel Bom, podemos esperar para ver as fantasias que tem para nos mostrar, Groovy Preparado? Uau, Groovy! Que leão legal! Vamos ver as notas que os jurados vão te dar Hum, temos um 3, um 5 e um 0 Nossa, Mel pegou pesado, Groovy Vamos para a segunda fantasia da noite Groovy, acho que misturou os personagens de Toy Story Vamos ver o que os jurados têm a dizer Ah, Groovy, não conseguimos aumentar as notas Terceira e última chance Tem alguma super fantasia em mente? Uau, que incrível! Os jurados adoraram Todos eles Oi, crianças Nossa, que fantasias legais São perfeitas para patinar no gelo Que divertido! Ai, Groovy Você está bem? Crianças O que foi isso? Aí está Vejam, um amiguinho ficou preso Temos que ajudá-lo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 20, 13, 14, 16, 17, 15, 15, 20, 21, 13, 14, 17, 18, 20, 14, 17, 20, 21, 16, 19, 17, 28. Phoebe, você não tem esse poder A não ser que... Groovy, você nos ajuda? O que é isso, pessoal? Que ótima equipe! Que belo dia para aprender na escola E o que estão aprendendo hoje? Ah, as emoções básicas Pops, vamos revisá-las? Alegre, quando um sorrisão está estampado em nossa cara Triste, quando não conseguimos evitar as lágrimas Assustado, quando abrimos bem os olhos e a boca de medo Ah, bravo! Sim, enrugamos a testa e fazemos pês Obrigado, Pops Crianças, vocês aprenderam direitinho Legal, então A tarefa para amanhã é trazer uma foto de cada emoção que aprendemos hoje Alegre, triste, assustado e bravo O jardim é um bom lugar para tirar fotos Não acham, crianças? Ótimo, escolha, filho A foto vai ter um fundo lindo Ei, Groovy Você finalmente vai realizar seu sonho de ser modelo Posa pra gente Ha, 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 beleza Agora finja que está super feliz Ei, você não parece muito feliz Vamos fazer melhor com a tristeza Qual é, Groovy? Ai, vai ser mais difícil do que eu pensava Pops teve uma ideia para as fotos darem certo Provocar as emoções do Groovy Mas, psst, é melhor o Groovy não saber Ha, ha, que foto assustada Ótima foto Vocês já têm uma emoção O medo Vamos para a próxima Hum, esse brócolis parece delicioso Como o Groovy está feliz Oh, não Não era pra você, Groovy Ficou tão triste Legal Duas emoções de uma só vez Alegria e tristeza Agora só falta uma para completar o álbum Ah, não A câmera quebrou Aí está a emoção que faltava A raiva Que pena que não podemos tirar uma foto da Phoebe Mas, que tal um desenho? Sim, vocês podem desenhar a raiva diretamente no álbum O que foi? Não tem nada pra desenhar? Entendi Groovy Pode nos ajudar? Ah, Groovy Crianças, no que Groovy deve se transformar para desenhar no álbum? Um colar de pérolas? Um pincel atômico? Ou uma bola de rugby? Isso, pincel atômico Legal Ficou fantástico, Phoebe O álbum está completo Tarefa pronta Já podem brincar Nossa, um a mais Agora sim devem ficar alegres, crianças Quero ver esses sorrisos Anime-se, Groovy Você vai acabar aprendendo Que belo dia para brincar com todos esses brinquedos Groovy Cuidado Que pancada Ah, o que é fio do pé? Crianças, podem me dizer o que a Phoebe está sentindo? Alegria? Medo? Raiva? Ou tristeza? Isso Tibe está triste Bem que você tentou Ah, a Phoebe deve estar muito triste para não rir com você Groovy Tudo bem a Phoebe estar triste Emoções não são ruins Elas nos ajudam a saber o que sentimos Temos que descobrir por que a Phoebe está triste O que foi, Phoebe? O que foi, Phoebe? Por que está triste? Oh, não O Dentinho sumiu Agora entendemos por que a Phoebe está tão triste Dentinho é seu bichinho de estimação E ela o ama muito Espera aí Mas o Dentinho sempre sai para dar um passeio Mas você está preocupada porque ele ainda não voltou Faz muito tempo que ele saiu Não se preocupe, Phoebe Nós vamos te ajudar a encontrá-lo Phoebe, você já procurou por aí? E no resto do jardim É, o jardim é muito grande E o Dentinho é muito pequeno Precisamos de ajuda para encontrá-lo rápido Groovy, você pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para encontrar o Dentinho? Um caminhão de brinquedo? Um helicóptero? Ou um chinelo? Isso! Um helicóptero! Legal! Legal! Crianças, viram alguma coisa? Lá está ele Perto das rosas Ele ficou preso na cerca Ah, quanto amor Que bonito Eu adoro histórias com final feliz Phoebe passou da tristeza à alegria Graças à nossa amizade Eba! O Dentinho está se divertindo muito E o Groovy também Que belo dia para praticar esportes Pops parece pronto para jogar basquete Só espero que ninguém te confunda com a bola Groovy Groovy, acho que querem que você jogue com eles Ele disse que você pode brincar com as meninas Mas que basquete é coisa de menino Pops, isso não foi muito educado Apesar de que esse menino merecia um pouco Vamos explicar para todo mundo Por que o que aquele menino fez é errado Apesar de que alguns esportes tradicionalmente eram considerados de menino E outros de menina A verdade é que todo mundo pode praticar o esporte que quiser Independente do nosso gênero A única regra é Se divertir Ótima ideia, Phoebe Pergunte às meninas se elas também querem jogar basquete Atenção meninos As meninas também querem jogar basquete Vamos jogar uma partida todos juntos Legal, vamos ver Precisamos de um árbitro Perfeito Pops vai ser nosso árbitro Legal Só falta uma coisa para apitar as faltas Groovy, você pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para ajudar Pops a arbitrar a partida? Uma batedeira? Um apito? Ou uma coroa? Isso, um apito Muito bem Que emoção A partida vai começar O time que fizer três cestas primeiro ganha Entendido? Bola para Phoebe Que passa para Ket Ket para Sara E... Sexta delas Isso aí, meninas! Eric sai com a bola Passa para o James James para o Vitor e... Sexta dos meninos A partida está acirrada Temos um empate As meninas saem com a bola Fiby está com a bola E lança Que sexta! Espetacular! Espetacular! Os meninos saem com a bola Bola para o Eric Bola para o Eric Fiby tira dele Solta! Solta do Eric! Agora, Phoebe tem a chance de ganhar a partida Vai, Phoebe! Você consegue! Siby se prepara para lançar Momentos de máxima concentração Ela lança e... Sexta! As meninas ganham a partida Bravo! Viram como é divertido Quando meninos e meninas Brincam juntos Em qualquer esporte Marcou uma cesta e tanto, Groovy! Ha-ha! Que belo dia para tomar o café da manhã Muito bem, crianças Vocês comeram tudo Agora é hora de escovar os dentes Fiby Pode brincar com a bola depois Agora tem que escovar os dentes É muito importante mantê-los limpos Não é, Pops? Ha-ha! Para ter dentes limpos e sadios Você tem que escovar os dentes Depois de cada refeição Em outras palavras Tem que escovar os dentes Depois do café da manhã Do almoço E do jantar Crianças O que acabaram de fazer? Groovy Isso! Tomaram o café da manhã Então, o que vem agora? Groovy Vamos! O que estão esperando? Certo, crianças Vamos escovar os dentes Do que precisamos primeiro? Isso, Phoebe Uma escova de dentes E a segunda coisa? Haha, Groovy Que ideia maluca Sabonete é para as mãos Os dentes A gente escova com pasta de dente Bem melhor Calma, calma, Groovy Não precisa de tanto Espera aí Tem certeza de que sabem escovar os dentes? E se o Pops nos ajudar a ver como se faz? Por favor, cavalheiro Sorria Você deve escovar os dentes e gengivas em circo Sem forçar Igual o Pops está fazendo Você não deve escovar só os dentes da frente Mas também os que ficam mais escondidos Da frente e de trás Todos Você não deve ter pressa Dois minutos é o indicado Entendido? Depois de escová-los todos Enxágue a boca Vamos ver, Groovy Groovy Você tem os dentes mais limpos da galáxia inteira Phoebe É a sua vez Pratique o que aprendemos hoje Phoebe Não tão rápido Seus dentes ainda estão sujos Você não escovou o bastante Estão cheios de bactérias Você pensa que estão limpos Porque não conseguimos ver as bactérias a olho nu Mas eu garanto que seus dentes estão cheios de monstrinhos Groovy Você me ajuda a mostrá-los? Crianças No que Groovy deve se transformar Para ver os dentes da Phoebe mais de perto? Um colar de pérolas Uma lupa Ou um regador Isso! Uma lupa Ótimo! Aí estão elas Prontas para comer seus dentes, Phoebe Adeus, monstrinhos Tchau! Isso! Bom trabalho, crianças Acabaram com elas Agora seus dentes estão frescos, sadios e limpos É difícil Assure-se Assure-se Sim Até a próxima tunnel Assure-se Soкой-se Assure-se Mais Assure-se Assure-se